Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre sugestões, como sugerir e responder a uma sugestão. Então, vamos lá! Eu pergunto para você, você conhece expressões usadas para pedir ou responder sugestões em inglês? Você consegue sugerir algo a alguém? Você consegue responder quando alguém te sugere alguma coisa para dizer se você gostou ou não gostou daquela sugestão? Bom, é isso que nós vamos aprender nesse vídeo. Você pode acessar a plataforma Inglês Paraná, você vai digitar o seu login e a sua senha e vai acessar o nível 2, que é isso que nós estamos estudando. A unidade 2, lição 4, expressões fazendo e respondendo sugestões e vai clicar em começar. Então, lá na plataforma você vai poder fazer as atividades, escutar, falar, interagir e aprender muito com a plataforma. Não deixe de fazer as atividades. Então, vamos falar como fazer uma sugestão em inglês. Tem várias maneiras de nós sugerirmos algo. A primeira delas é usando o should mais o verbo. Vai usar o should, que é um verbo modal para sugestão e vai usar o verbo principal. Veja o exemplo. You should go skiing. There is a lot of snow. Você deveria ir esquiar. Tem bastante neve. Então, para eu sugerir algo a alguém, que eu estou sugerindo que a pessoa vá esquiar, eu estou usando o should e o verbo go, tá? Para dizer vai esquiar. It's raining. We should play cards. Está chovendo. Deveríamos jogar cartas. Então, eu estou usando o should junto com o verbo play, que é jogar. Outra maneira de nós fazermos uma sugestão é usando o let's mais um verbo. Let's it out. I want Japanese food. Vamos comer fora. Eu quero comida japonesa. Veja, eu usei let's it out, que é o verbo comer, né? Comer fora. E o segundo exemplo. It's a beautiful day. Let's play golf. Está um dia lindo. Vamos jogar golfe. Veja, eu faço a sugestão ali na segunda frase. Let's play. Vamos jogar. Outra forma é usar o que tal, né? Nós usamos isso também em português, né? Que tal uma pizza? Que tal um filme? Que tal um cinema? Em inglês, nós usamos assim, ó. The weather is terrible. How about a movie? Esse que tal é o how about? Então, o tempo está horrível. Que tal um filme? Outro exemplo. How about a game of cards? Que tal um jogo de cartas, um baralho? E podemos usar também o what about? Junto com um substantivo, né? Na forma de pergunta. Então, what about a pizza? I know a great Italian restaurant. Que tal uma pizza? Conheço um restaurante italiano? Ótimo. E I'm hot. What about a swim? Estou com calor, né? Está quente, estou com calor. Que tal ir nadar? Então, veja que eu usei o what about também para fazer uma sugestão. E como eu respondo a uma sugestão? Eu posso responder a essa sugestão aceitando ela de uma forma positiva? Ou posso dar uma sugestão não aceitando, né? Aceitar ou não aceitar essa sugestão? Posso responder de maneira que eu não aceitei, não gostei muito da sugestão. Vamos começar com a maneira positiva. Eu vou aceitar a sugestão. That's a great idea. É uma ótima ideia. Ou então, that's a good idea. Que é a mesma coisa, né? São sinônimos ali. Cool. Ou então, ok, let's go. Ok, vamos. E de forma negativa, como que eu posso não aceitar uma sugestão? Eu posso dizendo assim, I don't think so. Eu acho que não. I don't think so. Ou então, eu posso dizer, that's a bad idea. É uma má ideia, não gostei, né? No thanks, thanks, but I'm busy. É, obrigada, mas eu estou ocupado. Então, nós podemos utilizar essas expressões para recusar a uma sugestão. E para expressar uma opinião, nós temos aqui algumas dicas também, alguma sugestão para você expressar a sua opinião. Você vai aceitar ou não uma sugestão e você pode dar a sua opinião. Como é que você pode fazer isso? Usando in my opinion, usando I believe that ou in my point of view. Essas três expressões você usa para falar do que você pensa, do que você acha, do seu ponto de vista. Aqui estão as referências. Muito bem, nesse vídeo nós falamos sobre sugestões. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.